E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né parceiro? Cabala, você tá errado. Ela até falou que valeu lá na arte. Mano, eu vou explicar que a bola seca revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada. Ô meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. 3, 2, 1 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou. Você tá ligado. Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aê, sinceramente. Mano, eu vou te falar uma vida Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo Quem tem sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida, cê sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora tá Querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fuma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar fuma lá na música Eu já espancava esse erro de fudido Como? Como foi isso? Explica que preço, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedibreque Eles pedem rima e cê é pedibreque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só desbloqueio lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado Eu vou te falar, uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho Enquanto eu só continuo contando o sal do bancário Palmas e barulho pra essa batalha! A gente não ama essa cultura Camel ama essa cultura Gritem, ribe, ribe, ribe Vem, ribe Cê falou que quem respira tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque vence a fuma Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que cê pense Vem cá já tá correndo respirar A leve se cansa Tá que a lugar vence Só que eu perdi pra sempre Respirando os corrigos não mandam que guima Eu tava mandando Você tá ligado que eu continuo na aprovisação Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem pulmão Aê! Presta atenção, que eu cego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem pulão, eu tô sempre em pau Demorou, você tem trem pulmão Eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo, nunca ligado o meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, Deus tá vacilão Você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não mente Pode ter certeza, meu mano, que se regressa Se tem três coração, eu vou café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, tá ligado, eu faço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora, nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for chegar, sai, tá na palminha, eu tomo uma xícara de chá Tá ligado que eu rima de instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá vazando seu carnal Até porque rima no bom, você rima mal Com certeza, você tem caixa no instrumental Pra ter que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso da meia-noite, é por meu funeral É por meu funeral, é por isso que eu faço meu alcanizado Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado Expresso da meia-noite, eu tô alcanizado Então no meu enterro, hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão Vai ter um canto deitado, amassado E o bravo em cima do caixão E o bravo em cima do caixão É pequeno, então Boca de rock então E você é mais negro, então Não testa o meu ser, irmão Cala a boca, gordão Porque essa guia você mandou no F É ditaderno Se você subir cima do meu caixão Ai, sim, eu morro rapidinho pro inferno Vai te amassando No improvisado Fala nada bolado Não é mais prado Garoto Enzo Fala que ataco Fala que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem Por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem É que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, sua atitude é nove Mas mano, minha trífuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo andando Será que o bom que é comandamento E quando eu rima você fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem mais domina é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Meu parceiro, o peito tá comigo Sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente gato Vê se faz a rima louca Na grão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Só pega o pente gato Só que tão bravo, mano Só que cê tá fudido Cê falou, tu vai lançar Que manhã não aguentou nenhum rádio comigo Aquele teu rol do parceiro ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você contra mim Você já vai se fuder A do pente tu escutou Vós escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia Eu tô batando cor de rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido E aí, da hora Vamos chegar tranquilo Trocando rima Quero ver o que cê fala Além de cê tá aí Jogar na cara As batalhas que cê ganham Eu empenho pra outros caras Eu vim pra cobrar mesmo Pra peitar piracha o Sara Mano, eu vim aqui Que nem a MC, mano, vai Que que cê fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia Meu mano, porque contra mim Cê tá falha Eu sinto o momento Porque eu vivo o momento E ganho de você no momento Aqui na batalha Pra que eu vou falar Do seu turma grande A turma PCB Eu vou falar que eu ganhei Quando acabar de você Então primeiro você vence E depois você já fala Por enquanto, mano Eu tô vendo que você Não tá conseguindo Encaixar na batalha A batida não dá falha Se cê fala e cê não faz Eles cobram Se cê fala, mano Não tem a rima Cê é a massa E virou essa manobra Mano, você travou Não rimou É por isso que eu sigo o saguagem Pode cobrar do MC Que eu sei que ele vai rimar mais Tá falando mais A meu mano Na situação Então pode falar Tu acha que com essa rima Tá manjada fora do minto E tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho Porque as suas também Não vejo que é nada disso Pra mim, mano Você tá falando E tá faltando Com seu compromisso Porque sua rima É bem açoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara Já zoou minha lata Já viu sua cara Que é de petaruga Eu não falei Em que momento eu falei Da tua aparência Meu mano Respeita que eu tô no clima Só que o que eu não deu de cara Eu vim compensar com rima Você tá entendendo No instrumental Tu pode se achar O bonito Mais longe Tu rimou mal Bonito eu não sou Mas eu chego tranquilo Mostrando por você Que eu completo Com o resto Aquilo que você não tem de rima Você completa Só que sou gesto Deixa eles entenderem o que você fala Tô tranquilo Daqui nós já se joga Porque se é fraco O bagulho é como Viva A madeira de frente Foi moral Ele falou Que eu completo com gesto Faço com rima Na situação Porque eu que venço Até fazendo um libra Vai ser um a zero Já vou estar com a mão Tu acha que é bravo aliado Só que encontro Papai Veio despreparado E aquela sala de palmas E aquela sala Tá tranquilo Tá ligado Que eu vou fazendo De improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe O que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias em que eu vou Mostrando pra você Também conheço Sua trajetória na favela Foi uma honra Te ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar Eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Você não entendeu Por que você não representou A improvisada Salve pra você E um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente Tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha Que você já ganhou Você tá me no mínimo Com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava Que tinha um muro No final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Você não sabe mentir Eu tô ganhando isso Em frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Por que eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu pelo Você morou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Mistáculos maior do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim Só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo o cu desinfetante Aí você fala Que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira Que eu chegue aqui É falso Eu vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passou O desinfetante Eu tô dentro da facasa E suando sua camisa Pra você eu não gasto O desinfetante Eu limpo com água Que tu é um inseto No meu para-brisa E eu sou um pacote Que tu é que tá ligado Meu parceiro Que eu falo acontecer Só vou jogar água Que você é um inseto No meu para-brisa E a duzentos do vento Leva você O vento leva meu Não tá bom Não tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano Você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí Você falou que o vento me leva Aí humildemente Pra você tá complicado Porque tem um adversário Grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato Porra Palma família Palma família Senang, gente Teve que alguma coisa é